O crime aconteceu no bairro Nossa Senhora de Lourdes, em Juiz de Fora. Um homem de 27 anos foi morto a facadas. O suspeito do crime é o irmão da vítima, o jovem de 21 anos. Foi bem aqui nesta rua do bairro que o crime aconteceu. Segundo a polícia militar, a motivação teria sido uma discussão entre os dois irmãos. Segundo a polícia militar, durante a discussão o suspeito teria pegado uma faca e golpeado a vítima diversas vezes. O SAMU foi acionado, mas o homem morreu no local. O suspeito fugiu. Na manhã desta quinta-feira, a polícia realizava buscas pelo bairro na intenção de encontrar o jovem. O caso foi encaminhado para investigação da polícia civil e deve ficar sob responsabilidade da delegacia distrital. Com o policial, o senhor já fala o seu cu. Ouvindo contrário, o senhor já esquecido. Obrigado.